Dia 11 de outubro, a casa nostra vai receber o sexto aniversário da Revolution, com uma mega atração, MC Pikachu. Fariçom, que rei! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eita, o DJ сп precisa As mina de SP, codendo é tudo foda As mina de SP, codendo é mucho foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda, ela fumou matrô em cima da piroca Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela fuma maquinha em cima da piroca Pode... Fala minha pica de brinquedo Ô mulher que eu sei que você gosta Fala minha pica de brinquedo Ô mulher que eu sei que você gosta Então pega, aperta, coloca na chota Vai, tira e coloca na chuva Aperta e coloca na chota Vai, tira e coloca na chota Então pega o meu bonte, segura o campo na GA Então Desce pro meu confuse Seguro café na mão Vai, vai, vai prozia Desce, desce, vai pro chao Vai, vai, vai pro dia Desce, desce, vai pro dao Vai, vai, vai pro chao Desce, desce, vai pro dao Vamos lá minha miranha Só para continuar com o aço Vai Então vamos lá me aqui hoje Eu arranco sei que é vaso Vai Vai balar com o baba Yo I Florentino Kunei tudo B-j Veltos independientes Cara quer me seduzir e vir na porra da puta Me fudei logo com o bote, hoje quer fazer loucura É sexo na rua, é sexo na rua Joga a calcinha de lado de meu bote, eu machuco É sexo na rua, é sexo na rua Joga a calcinha de lado de meu bote, eu machuco GBR porra, é anti-DGBS As mina desce feio, a antena é tudo foda As mina desce feio, a antena é muito foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é fakoda, ela é fakoda, ela é fakoda na coa em cima da piroca Carminha, pita de brinquedo Ô moleque eu sei que você gosta Então pega e aperta, coloca na boca Vai, tira e coloca na chota Aperte, coloca na boca Tira e coloca na chota Aperte, coloca na boca Vai, tira e coloca na chota Então desce pro meu bote Segura o copo na mão Então desce pro meu bote Segura o copo na mão Vai, 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 bundinha Desce, desce, vai, bundão Vai, 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 bundinha Desce, desce, vai, bundão Vai, 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 bundinha Desce, desce, vai, bundão Mais uma organização, Guilherme Revolution e Gasolina Soundcar. É sexo na rua, é sexo na rua, joga a calcinha de lado, que meu bonde te machuca, é sexo na rua, joga a calcinha de lado, que meu bonde te machuca, GBA e porra, é o TJ GB, aí!